Oi amigos, tudo bom com vocês? Estou aqui de volta, depois de algum período meio sumida Mas hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo de mais uma resenha de um produtinho Que deu muito tempo de usar Tanto tempo, gente, que eu esqueci de fazer a resenha Que o produto acabou Mas é esse aqui o produtinho Não sei se vocês vão conseguir ver Essa aqui é uma base que eu comprei em promoção na Sephora, no site Pra experimentar, porque eu tinha ouvido dizer que ela é muito boa Pra quem tem pele oleosa, que é o meu caso Então eu resolvi comprar pra testar Primeiro, o nome dela então é Super Stay 24 Tá, o que que diz na embalagem? Diz que ela é de tecnologia Microflex Resistente ao calor, suor e umidade Fala aqui que não mancha FPS 19 Essa cor aqui é Classic Ivory Light Bom, vamos falar do produto então agora Esse produtinho aqui tem 30ml Tá E o que que eu tenho pra falar dele? Bom, resumindo Primeiro que eu comprei a cor errada Essa cor que era muito escura pra minha pele Tá, então se eu fosse comprar realmente pra usar de novo Eu teria que comprar um tom mais baixo Que mesmo no verão, agora que eu tava um pouco mais bronzeada Eu tentava passar e ficava muito escuro na minha pele No início quando eu aplicava até ficava legal Mas depois de algum tempo, não sei porquê, parece que ia ficando mais escuro E ficava muito estranho Porque por mais que eu passasse base pra mais pra baixo Aparentava que eu tava com uma base mais escura que a minha pele Então eu ficava um horror Mas eu consegui acabar o potinho mesmo assim Bom, então esse produto aqui Em média, ele durou Eu tava usando praticamente todos os dias E ele durou uns 2 a 3 meses, tá Só que é um produto que Ele tem os prós e contras Depois eu vou dizer o que come a opinião, tá Então primeiro Ele tem uma cobertura super alta Tá Pro dia a dia Pra quem gosta de parecer que tá com maquiagem Serve essa base aqui Se não usar pra a noite Aqui ela diz que ela é resistente Realmente ela é muito resistente Ela é tão resistente Que eu tive muita dificuldade Na hora de tirar ela do rosto Tinha que passar várias e várias vezes Além de lavar Passar demaquilante Passar todos os produtos que eu tinha Parecia que minha pele nunca tava limpa o suficiente Então é um produto tão resistente Que ele é bem difícil de tirar da pele Tanto da pele Quanto dos pincéis No final eu tava optando por usar A mão mesmo pra aplicar o produto Porque os meus pincéis Que eu comecei a utilizar no início da aplicação Ficaram horríveis de tirar Eu tive muita dificuldade Teve alguns que realmente eu não consegui nem tirar Depois de lavar muitas e muitas vezes Outra coisa Ele diz aqui que ele não mancha No caso ele não transfere Eu não percebi muito isso Porque O principal pra mim Quando eu vou Pra testar essa coisa de transferir É celular Você pega o celular Toda vez que eu utilizava Ficava a marca da base Então ele Realmente Ele transferia Outra coisa Ele A duração dele é maravilhosa Gente Realmente como eu falei Como ela é super difícil de retirar A duração dele é boa Muito boa mesmo E A questão Na minha pele Quando eu aplicava ele Não ficava brilhante Durava super bem Super digno o dia inteiro Tão digna Que quando eu chegava em casa Pra tirar mais tarde Eu tinha muita dificuldade De tirar Como eu já falei Eu vou ver se eu consigo Porque como eu falei Que eu consegui acabar com o produto Gente Isso não é fácil de acontecer Eu não consigo nem mostrar Ó Aqui pra vocês A consistência dele é assim Ó Ele já é mais grosso Tá Então na hora de você aplicar Até na mão que aparece Que dá pra ver Que é bem mais escura Que a minha pele Né Realmente como eu comprei Pela internet Também Tava em promoção Acho que eu paguei 40 reais E essa base em média Custa uns 60 reais Então eu como tava em promoção E eu queria testar E resolvi aproveitar E essa era a única cor que tinha Ah Um ponto super positivo Dessa base É o preço Como eu falei Pra uma base barata Ela vale a pena Pra quem gosta E pra quem tem pele oleosa E não tem problema Em ter que sofrer um pouco Pra tirar Então talvez Pra usar no dia a dia Como eu falei Que a cobertura é mais pesada E é difícil de tirar Então talvez você Utilize mais pra ir em festas E eventos Ou à noite Algum evento Que você vai sair Que daí Né A duração é melhor E quando você for Chegar em casa Você tem mais tempo Pra tirar Do que usar todo dia E ter que ter Um super trabalho Pra tirar cada vez Que você for utilizar Bom Eu particularmente Não vou comprar Essa base de novo Pro meu uso particular Justamente pela dificuldade Que eu senti Não só Em tirar o produto Do rosto Mas o principal Pra mim Foi Dos pincéis Porque eu gosto muito De aplicar a base Com o pincel E como os meus pincéis Que eu tava aplicando base Todos os que eu usei Eles ficaram Muito sofridos E tem alguns Que eu realmente Não consegui tirar o produto Até se alguém tiver Alguma indicação Porque eu usei Shampoo várias vezes Usei condicionador Usei todos Usei aquele spray Da Marina Schmidt Usei de tudo Gente Que tinha Pra tentar tirar E saiu Mas ainda fica Você sente que o produto Não saiu completamente Das cerdas E mesmo que você aplique Outra base Dá uma sensação estranha Bom gente Acho que é isso Que eu tinha pra falar Desse produto Não sei Se vocês tiverem Alguma dúvida Se ficou alguma coisa Meio Que vocês queiram Ainda saber Que eu não expliquei direito Deixei no box De informações Que eu vou ter o maior Prazer em responder Gente Tá Eu tô voltando Tenho mais alguns Outros produtinhos Que eu tenho utilizado Que eu quero muito Fazer resenha Pra vocês Eu sei que Eu tenho muitas ideias De vídeos pra fazer Mas que demandam Um pouco mais de tempo Então esses vídeos De resenha Que são um pouco mais rápidos Que eu consigo fazer Gravar E já logo editar E pôr pra vocês Por isso que são esses Que eu tenho feito mais Porque são os mais tranquilos Né E acho que esse é o primeiro Vídeo de 2017 Se não me engano Então Feliz 2017 Pra vocês Mesmo com um pouquinho Já dois meses Que o mês Que o ano tá aí Mas acho que o que vale A intenção Que esse ano Seja maravilhoso Pra todos nós Que a gente tenha Muitos mais vídeos aqui No canal pra vocês Tá bom galera Um beijo E até a próxima Tchau Tchau